Qual é, rapaziada? E aí, meu time? Como é que vocês estão hoje? Espero que vocês estejam bem, cara. Espero que essa semana seja abençoada por todos. Quer dizer, por Deus. Que a semana de todos venha a ser abençoada. Eu troquei as palavras, mas vocês me entenderam, né? Então, mano, desbloqueei aqui o passe de elite. Como eu falei pra vocês naquele vídeo anterior, a gente ganhou de graça a menina lá das flechas, né? O cacique, no caso, a Lácia, né? E também ganhamos o passe de elite premium, né? Mas eu ainda não tinha liberado a tal do demônio, né? O tal do demônio. Isso aqui é o tal do demônio, tá? Ela já tá no nome, já. E, cara, comprei algumas geminhas... Comprei algumas geminhas, não. Gastei algumas geminhas aqui pra pegar alguns patamares, liberar, né? E conseguimos aqui liberar ela. Então, no vídeo de hoje, vamos estar jogando pra ver se ela é tudo isso mesmo. Tem muita gente reclamando do dano absurdamente alto dela. Dá pra se pendurar igual um palhaço, né? Igual um palhaço no circo, né? E ficar pendurado, balangando pro lado e pro outro. Então, é possível. Se você gosta de balangar aí... Se você é aquele cara que gosta de balangar, mano... Compre a demônio que você vai curtir, né? E, provavelmente, ela vai ser nerfada, né? Porque tem muita gente reclamando já do dano dela. Ela realmente tá bem forte. E vamos ver se ela é tudo isso mesmo. Já pegamos aqui. Inclusive, vamos deixar ela no nível máximo. Comprar a passiva dela. Acho que nem precisa pegar essas coisas aqui. Depois eu pego. Cadê? Deixa eu ver se tá gravando o áudio. Né? Porque vai que... Ah! Tá gravando o áudio. Tem que tá gravando, né, mano? Vamos botar aqui já o pano, né? Botar aqui rapidão, ó. Tem rápido. Eu não tô com paciência hoje, não, mano. Aqui, ó. Olha lá, ó. Boa! Comprou uma passiva também. Escudo arrogante. Olha o nome, mano. Meu Deus. Meu Deus do céu. E bora lá, rapaziada. Vamos tentar encontrar uma partida aqui. E assim que eu voltar é porque eu voltei. Boa, rapaziada. Encontrou a partida aqui. E, pelo que parece, eu sou o único... Sou o único diamante aqui, né, mano? E vamos lá. Não sei, não faço ideia, né? A gente fez aquele vídeo testando lá. Vendo os pontos fortes, pontos fracos, né? Da Lassie e da Daemon. E ela ganhou, né? Pelo quesito benefício, né? Porque é bem mais... Bem mais em conta você comprar o Pass Elite e ganhar a Daemon do que você gastar, né? Mil reais aí pra tá comprando a bendita da Lassie, né? Que, inclusive, é bem difícil de jogar, né? Quem vai se adaptar bem vai ser o pessoal que já joga há muito tempo com Sniper, né? Como o Rualing, Ossas, né? Esses heróis. Mas eu acho que até o pessoal que gosta aí de jogar de Glória, eu acho que também vai sair bem. Mas vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Já peço que deixe o likezão aí no vídeo, né? Se for novo, já dá aquela moral também, né? Seguindo e ativando o sino. E só bora, mano. Pelo que eu vi, você pode mirar pra onde você quer pular ou você apenas olha pro lugar que você quer ir e aperta o botão que ela sai voando, tá ligado? Ela sai voando pro lugar, né? Eu não entendi muito bem. Isso aí é muito apelão, né? Porque você pode ficar preso... Você pode ficar preso, tipo... Na parte de cima de onde os adversários saem, né? Por exemplo, aqui eu vou estar mostrando pra vocês onde eu tô falando. Lá, ó. Lá em cima. Eu não sei se eu consigo voar. Mano, eu consigo, velho. Ah, tá vendo? Eu não voei tanto, assim. Deixa eu ver se tem cara aqui. Nossa. É óbvio que eu ia tomar, né? Não é óbvio. É tipo uma metralhadora essa arma dela, né, mano? Atira bem rápido. Vamos abaixar que tá muito alto. Poxa, ela abriu a... Ela nasceu com a mira aberta. O que que é isso? Não entendi, mas... Tudo bem, né? E esse X aqui que eu não... Mano, tá bugado o layout dela, velho. Tá. Mano, olha isso, velho. Se o cara errar a bala, já era, né? Deixa eu tentar voar lá pra cima. Bem difícil de acertar, mas, ó. Mano, tô entendendo. Mano, ela é boa, mas ela é ruim ao mesmo tempo. Porque ela não tem mobilidade nenhuma, né? Ao contrário da Lácia. A Lácia é você, pô... Né? Você dá aquele dashzinho, você corre. Deu ruim, você corre, mano. Agora, com ela... Com ela é estranho, né? Porque você fica em um lugar e você provavelmente vai morrer naquele lugar. O cara ali, mano. Ah, sabia que ele... Ah, claro. Claro, é o desejo de todo mundo vir atrás de uma... Uiá! Rapaz, eu dei um HS no cara ali. Cadê ele? Ué. Nossa Senhora, mano. O dano é bem alto, né? Claro que vou usar, né? Mano, é muito bugado esse controle dela, véi. Calma aí, deixa eu ver se já renasce mirando mesmo. Eu senti que já nasceu mirando. Não, não. Tá. Menos mal. Acho que tinha bugado aquela hora mesmo. Mas, sei lá, mano. É meio estranho a jogabilidade dela. Né? Você não tem mobilidade pra correr, mano. Cadê? Mas o dano é bem alto. A tira muito rápido. Oxi. Mano, eu tava vendo um passo aqui, mas não sei onde tá, não. Mano, ela atira muito rápido, véi. Olha que bugado, mano. Esse pulo dela é muito estranho, cara. É muito estranho. Ela é pra ficar de longe. Eu acho que no modo controle ela não é tão interessante de usar, não. Né? Eu acho que é mais pro modo... Oxi, ela tá andando lento, véi. Tá, agora desbugou. Eu tava bugado. Eu acho que ela deve ser boa mesmo pro modo escolta, rapaziada. Aqui pro modo controle. Isso é bem difícil de acertar, hein, mano. Cara, eu não entendi nada, mas eu vi uns caras... Boa. Eu tinha visto uns caras... Doando muito... Olha esse dano, cara. Boa. Eu tinha visto uns caras jogando com ela, voando muito longe. Ó, que bugado. Eu não faço a mínima ideia de como é que faz pra voar, assim, tão alto. Eu acho que tem que subir em algum lugar, sei lá. Ah, ela tá aqui! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E ela é bem focada, ó. Mano, é muito bugado jogar com ela. Que que é isso, mano? Que estranho. É muito estranho, rapaziada. Porque, tipo assim, eu já joguei com a Lassi, então... A Lassia... Eu meio que acostumei a jogar com ela já. Porque ela tem aquele dash, né? Ela tem aquele dashzinho... Que você usa pra correr ou pra rushar no cara pra usar 12. Já a Demo não, mano. A Demo, ela fica parada em um lugar só. Mas pra deletar... Olha isso! Pra deletar... Tanque... Tanque... Deletar escudo... Mano... Muito quebrada pra isso, tá ligado? Só achei estranho essa... Essa... Essa habilidade dela aí, de não... De não ter uma mobilidade tão boa, tá ligado? Ó, conseguimos ganhar aqui, né? Vamos ver se eu consigo encontrar uma partida escolta. Pra gente testar bem ela, né? Porque eu acho que no modo controle ela... Não sei se ela é tão interessante. Talvez eu não saiba jogar. Ou talvez os caras estejam fazendo bugs. Já tenham descobrido algum bug. Por quê? Os caras conseguem voar muito alto com ela, tá ligado? Tipo assim... Eles pulam muito alto. Com certeza isso é um bug. A sorte, né? De quem faz esses bugs... É que... Atualmente não tem ban. Não dá ban. Né? Tinha um bug também da... Tinha ou não? Tem um bug da Skard também. Que ela sai voando. Né? Vai muito alto. Isso é um bug também. Os caras tão usando e abusando desse bug. Porque tá no jogo, né? Então na cabeça deles, se tá no jogo é pra usar. Mas é aquilo, né? Se tomar um banzinho na conta... Aí vai querer chorar, né? Vai querer chorar. Porque tá usando do bug pra ter... Uma certa vantagem. E eu jogando aqui mesmo no Raelo mesmo. Tipo aqui no Diamante já. Já caí bastante com o Demon. Jogando tipo naquele mesmo mapa ali do controle. Só que eles ficavam muito alto. Tipo, eu não sei como é que eles faziam aquilo. Não sei se eles subiam naquele segundo andar. Né? E sei lá. Pulavam um pouco mais alto pra lá. Mas era muito estranho. Tá ligado? Tipo, porque eles só apertavam e já saia voando. Isso que é o mais estranho. Mas eu acredito que ela deve ser boa mesmo no modo escolta. Né? Vamos tentar encontrar uma parte daqui. Né? E vamos ver se a gente consegue encontrar o modo escolta pra testar. Vamos torcer pra que seja escolta, né? Pra gente testar. É. É escolta. Vamos testar agora, rapaziada. A Daemon no modo escolta pra ver se ela realmente é forte. Na minha opinião, ela é... Mano, ela tá muito quebrada, tá ligado? Porque ela tem muita bala, atira rápida. Ela quebra escudo muito rápido, né? Escudo do jabalho, escudo do forte, mano. Mano, Heróis Tank vai sofrer muito na mão dela. E eu acredito que em breve ela será nerfada, né? Pelo menos eu espero que isso aconteça. Porque no elo mais alto... É porque eu tô jogando aqui, eu tô diamante 5, mano. Eu tô, querendo ou não, tô num elo baixo ainda, né? Então eu tô caindo bastante com platina, né? De vez em quando eu caio com mestre. De vez em quando eu caio com diamante. Mas, tipo assim, no elo mais alto... Cara, tá complicadíssimo. Tá complicadíssimo. É muita apelação, velho. É time de Lácia junto com Daemon, junto com Rualing, Ossas e... Um tanque, tá ligado? Pra vocês terem mais ou menos uma ideia. E realmente tá bem complicado jogar contra esses caras, velho. E essa personagem tá muito quebrada pelo fato que ela atira muito rápido, né? Ela tem o seu ponto negativo que é... Oxi. Opa. Ih, amigo. Ela tem um ponto negativo que é a falta de mobilidade. Ela não tem quase nada de mobilidade, tá ligado? E deixa eu tentar fazer aqui o negócio que eu falei pra vocês. Os caras simplesmente olham pra cima e voam, tá ligado? Eu não sei se tem algum bug nisso, mas... Deixa eu ver. Vou tentar voar. Não. Tu é um youtuber? Sei lá, mano. O que eu tô vendo? Opa. Opa. E aí? Tranquilos? E aí? Beleza. Eu não assisti você aí no YouTube. Que isso, mano. Tamo junto. Fazendo um videozinho aqui testando a demo. Ver se ela tá boa mesmo. Ah, beleza. Vou ver se eu gostar. Vamos lá. Vamos tentar ganhar isso aí, mano. Ó, tem um... Aí ele tá. Vamos aqui já. Já vai estar me focando. Olha aí. Olha aí que eu forro. Nossa senhora, mana. O Marquisinho não tancou, velho. Muita bala, muito rápido. O Marquisinho já veio focar bem nisso. O Jabali é muito bom pra defender nisso, né? Aham. Eu vou ter botado o Jabali do Fizeu, que é o... Nossa senhora. Mano, ela sai voando. Ela sai voando. Ó, ó. Você perdeu. Essa habilidade da Daimon é que ela se gruda na parede quando ela cura. Sim, eu não entendi nada. Eu tô com você. Eu saí voando pra muito longe, mano. Aprende como jogar com... Quanto mais alto você tá, mais alto ela voa. Nossa, todo mundo tá parando. E ninguém perde o carro, hein? Vai lá, mano. Nossa senhora, Liz. Cadê eu? Você já fica... Tem que colocar no Kunk pra curar. Boa. Tem um cara vindo aqui na direita. Dois na direita. Tá vendo? Tá vendo? Ai, morri. Tá binhado, né? Tá minha habilidade. Tem que ficar no... Ganho aí, protegendo. Deu um HS lá. Tá na direita aí, Glória. Nossa, tá uma bala, Glória, mano. O maluco joga bem. Só quebrar esse gui já bala aí, ó. Tento na bala. Boa. Mano, é... Sei lá, é muito estranho jogar com ela. Ih, lá vem recarregado. Meu Deus. Boa, levando. Regado. Matou. Matou a mil. Nossa. Beleza. Glória na esquerda aí, ó. Deixa aí. Tem que focar na esquerda. Boa. Rapaziada. Sei lá, mano. Eu... Cara, ela é boa. Tá ligado? Ela é boa. Acabei... Acabei esquecendo que eu tô gravando um vídeo aqui. Trocando ideia com o pessoal, mas... Cara, ela é boa, mas... Ela tem muita falta de mobilidade. Fim falar que... É um pouquinho difícil acertar a cabeça, né? Porque ela... Ela tem um recoilzinho que ela vai pulando a mira. Né? E lembra bastante até mesmo a glória, né? Aquele recoil da glória. Só que ela tá bem bugada ainda, tá vendo? Tá um dano lento, como se eu estivesse mirando. Aí você tem que mirar... Né? E desmirar pra tirar esse bug. Tá bem bugadinho ainda o layout dela. Né? E... Mas, tipo assim... O dano dela é bem alto. É a mesma coisa da Gatling, né? Na época que lançou. Ela era absurdamente apelona pelo fato que ela tinha... Nossa, olha isso, mano. Olha isso, mano. Cara, ela é... Olha a vida da glória. Mano, ela é muito forte, velho. Com um pente de bala, você leva quatro flancos, né? Quatro heróis aí que tem acima de, sei lá, cinco mil de vida, né? E... Ela é bem parecida nesse quesito aí da... Mano, o jabalho tá no carrinho. Da Rualing. Da Rualing, ó. Da Gatling. Que é... Que é essa parada de... Calma. Que é a falta de mobilidade, mas o dano alto, né? Cara, olha isso. Os caras nem tão me vendo. E ninguém tá indo no carro. Ninguém vai no carro. Aí ferrou. Poxa, eu tô ruxando com a mira aberta. É, não tem o que fazer, né? Eu fui ruxando com a mira aberta ali porque eu não tinha o que fazer. A gente tem que ir pro carro, né? Mas então, ela... Mano, eu vou deixar pra falar no final do vídeo porque eu tô ficando bem... Tô ficando... Tô ficando... Tô ficando... Confuso aqui. Tentar ajudar eles aqui a... Defender. Vou tomar uma só. Nossa, GG. Aqui não tem o que fazer, não, mano. Nossa, acho que aqui não tem o que fazer, mas... Tomando na direita... Eita... Nossa, é... Não teve como, rapaziada. Então, como eu falei, ela é boa, tá ligado? Ela é forte, mas ela deixa muito a desejar na parte da mobilidade, tá ligado? Ela não tem mobilidade. Então, pra quem gosta de jogar com heróis de rush, né? Curte aquela mobilidade, curte dar aquele rush insano e já sair já pra pegar um kit, né? Ter aquela mobilidade boa, não vai curtir tanto ela. Porque ela é muito parada. É aquele estilo de jogo de Gatling, né? Que você fica em um lugar, você pega um ponto estratégico e fica lá atirando. Ela é um ponto muito positivo pra quebrar escudo, né? Pra quebrar escudo de tanques. Pra nerfar, pra deletar literalmente os tanques, né? Na trocação de longe. E ela é boa também pra tá pegando aqueles flanks que tá do lado direito, em cima, escondido, né? Pra focar também os suportes, também é boa. Mas essa parte dela da mobilidade, eu acho muito estranho. Porque, tipo assim, você pula e você fica voando em um lugar. Quando você cancela, você tem que esperar alguns segundos pra você pular de novo. Se fosse algo instantâneo, por exemplo. Você tá voando, né? Em um ponto. Aí você quer sair daquele ponto pra pegar outro ponto, porque os caras tão rushando em você. Se você cancelar e já pular pra outro ponto, aí seria legal. Mas seria muito mais quebrada. Porque ia ser muito mais difícil levar ela. Mas ela também teria uma vantagem pra, sei lá, quiser correr, por exemplo. Algo que poderia funcionar aí pra tá ajudando quem gosta de jogar de sniper, né? E quer jogar com ela. É você, quando você for atirar nos caras, você pegar pontos altos, né? Tipo casas, lugares altos, né? Pra você ficar. E você fica de lá atirando nos caras, né? Vai ficar dando dano e pronto. Mas se você ficar... No caso, quando os caras for rushar em você, você pode usar esse jump dela pra correr pra outro lugar. Isso pode ser um ponto positivo aí pra tá usando ela. Porque ela não é tão móvel, né? Pra correr ela é péssima. Então você pode tá jogando com ela normal, em cima de alguma plataforma ou de alguma janela. E quando os caras forem te rushar, ou você precisar pegar outro posicionamento, aí você usa esse pulo dela, né? Esse negócio que ela usa pra voar. Eu acho que esse daí é a única coisa que dá pra fazer. E eu acho que essa habilidade foi pra isso que eles lançaram, né? Nem pra ficar se pendurando nas coisas. É bom pra se pendurar, porque daí você pode pegar alguns pontos estratégicos, assim. Pra tá pegando os inimigos costa. Mas, na minha opinião, é uma personagem boa. É uma personagem forte. Tá bem quebrada. Mas tem muito ponto negativo dela, né? Esse bugzinho aí, quando você mira, ela fica lenta, né? Você tem que atirar de novo e cancelar o tiro pra sair daquela... Daquele xzinho que fica na tela. Aparece dois x na tela. Então, na minha opinião, sei lá. É mais ou menos ela, tá ligado? É uma personagem forte na questão do dano. Atira bem rápido. Vocês viram aí que teve uma situação com... Mano, levei três caras. Quase três caras. Não, foi dois caras e o outro deixei miado, né? Agora deixei uma bala. E, tipo... E ainda tinha bala. Tá ligado? Então, tipo assim, pra você levar um flanco, é três balas na cabeça. Se você, né? Souber aqui, regular certinho a sua sensibilidade, mano. Com certeza aí, você vai achar uma sense boa e vai conseguir arrumar uma forma pra dar só HS nos caras. Assim que os caras já aparecerem, você já dá HS de primeira e já vai levar os caras, tipo, muito rápido. Né? Então, esses são os pontos aí. Eu acredito que ela vai ser, sim, nerfada. Porque ela tá muito forte. Mas... Se fosse pra balancear ela... Eu balancearia ela na questão das balas. Eu acho que é muita bala pra ela. Tá ligado? Tem muito... Porque, tipo, ela já tem um dano bem legal. Mas ela tem muita bala, né? E essa questão da mobilidade. Eu acho que... Deveria adicionar mais um jump pra ela, né? Esse pulo que ela dá pra voar... Deveria ter mais um de estoque, né? Pra se acaso ela fosse voar pra um lado e precisasse voar pra outro pra correr, né? Aí eu acho que seria um bom balanceamento. Tirar, sei lá, 5 balas. 5 balas dela, do pente de 20, né? Deixando ela apenas com 15 balas ou com 10 balas. Eu acho que 10 balas é muito pouco, né? Melhor 15 balas, assim. Eu acho que seria interessante. E essa questão aí da mobilidade dela. Botar mais um jump. Eu acho que ficaria muito interessante. Mas esse foi o vídeo, rapaziada, né? Tô dando aqui a minha opinião sincera pra vocês. O que eu achei dessa personagem. Ela tá bem, bem forte mesmo. Pra quem já aprendeu, já dominou a jogar com ela. Ela realmente tá muito quebrada. Tá dando muito dano. E tanques, né? Heróis tanques aí vai sofrer muito. E pelo que eu tô vendo, parece que o futuro do T3 é deixar de jogar de tanque, né? Eu tô vendo aí que, mano, vai ter uma hora que a galera vai preferir jogar mais com heróis flanks. Heróis sniper, do que heróis tanques. Porque heróis tanques só se sai bem no modo controle, né? No modo escolta, ele sofre muito. Porque toma muito costa. Muito herói disperso, né? Muito espalhado. E então os tanques acabam sofrendo bastante por conta disso. Mas foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão aí se for novo. Se for novo, segue. Ativa o sino. Tamo junto. Valeu, falou. E fui! Tchau, tchau.